Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei como vem Essa força que me leva pra você Eu só sei o que faz fim Mas confesso que louco, meu, do que o meu Tive medo, recebendo Abrei o sentimento e me suportei Mas agora é a hora Comentado a todo mundo Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô me ligando, porque não me sei Mas não é pecado, se eu tiver errado E se dá no mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô me ligando, porque não me sei Mas não é pecado, se eu tiver errado E se dá no mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô apaixonado, eu só quero você